Opa! Amém! Vai! Chegou! Vamos pela outra entrada Sai da frente, chapéuzinho vermelho É uma bênção Como a gente se diverte Sem água ainda, Cidade Santa, dois reais Nesse valor, vou comprar pra revender em Salvador Louvado seja Deus Obrigado, gente, pelo apoio, por todos vocês que estão ajudando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha alma tem sede Nós cantamos uma vez Vai, tá de novo Minha alma suspira por ti Cadê a mão? Minha alma Minha alma tem sede Minha alma tem sede Minha alma tem sede Sombra em nós Sombra em nós Somos seus filhos É bom que você beija daqui pra lá Em cima desse monte aí, desse morro Vem aí nesse espiaçava aí Já tá começando as fundações Vai ficar uma capela Vem em cima A esplanada tá logo? Aí Fortalece o que é fraco Com o teu poder Aí não Aí é pra frio Aí, né? Bora Bora Vem em espírito santo Vem Bora, Jair Vem em espírito santo Vem em espírito santo Vem em espírito santo Minha alma tem sede Minha alma suspira a noite Olá, quem você ajudou? Tem sede Vá na frente Dê uma sofrida agora Para o Senhor Deus vai dar em saúde Para os seus filhos Para você E tudo aquilo que você mais precisa Sabe por quê? Você pode fazer muitas coisas Mas quando você faz isso para Deus É para vocês Deus e Deus que esquece De um copo d'água Dado para alguém Eu me alegro por você Só pra ir Somos seus filhos Somos reunidos em teu nome Com o vento em preto Vem deste lugar Não parece o que é trás Com o teu poder Com o teu poder Mas o céu é o meu Bora, Gerson Coração de Maria Água fria Pessoal de Ará De Curral Novo De Pirá E Coração de Maria Pessoal de Água Fria Tá linda essa foto Manda pra mim Manda você Tem que ver o meu zap Aposta aí pra Júnior Olha o pé de arruina aí Vem pra cá O Fred Vamos cantar Incendeia a minha alma Mas estão pedindo Eu creio Eu creio É o símbolo da cidade santa Aliane, tudo bem? Olha, Chico Deus te abençoe, filho Que maravilha Pessoal que venceu todas aí Do Panela de Bairro Graças a Deus Mas é porque são bons Eu creio E querendo a glória Meu Deus Meu Deus Eu creio Eu creio E vejo a glória Meu Deus Meu Deus Minha alma tem sede de Ti Meu Deus Passado aos Teus pés E renda Teu querido Jesus 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 Fez-me aqui Eu creio de novo Meu Deus Meu Deus Eu creio E renda Teu querido